Eu queria chamar muita atenção que não quer dizer que essa urna deles vai funcionar naquele local, não. Na verdade, os eleitores vão votar numa sessão daquela outra comunidade, porque nós não temos urna. Não é questão de querer acabar com o local de votação na zona rural ou em qualquer outro local. É questão de tentar fazer funcionar em uma urna eletrônica duas ou mais sessões, de acordo com a condição e necessidade. Embaixo do Novilho, como a Vossa Excelência já até comentou, ela foi deslocada para modelo 1. Tubiba, como a Vossa Excelência também já comentou, vai para Queimadas. Ladeira Grande, Passagem dos Caboclos. Vivará, que é Cabeço Preto, para Serró de São Bento. Pera d'Água e Cauassu, que vão para Valentim. E Oiticica vai para modelo 2. Nós temos dois locais que foram modificados de canto, de permanência, porque a própria prefeitura já indicou que não tinha interesse em reutilizar o prédio. E era um prédio que já estava há mais de 4 anos sem ser utilizado. Que é Matão de Jó e Brejinho, se eu não me engano. Que aí Brejinho foi para uma escola ali na Quatro Bocas, né? E Matão de Jó foi para Matão. Um chamou Matão de Assunção, outro chamou Matão de Ribamar, que é uma escola relativamente nova. Porque a própria prefeitura já informou, via ofício para a gente, que não tinha pretensão. A gente perguntou também isso à prefeitura. Pediu para a prefeitura informar. Porque se a prefeitura dissesse, não, a gente pretende reutilizar o prédio, talvez justificasse fazer uma reforma. Mas como ela indicou que, pelo menos no futuro próximo, não tem esse plano, aí não justifica você pedir à prefeitura para ter um custo público de reformar um prédio para funcionar uma vez a cada dois anos. Aí eu peço licença para pedir também até uma compreensão a vocês. O seguinte, a própria prefeitura acha mais interessante trazer o aluno, que é uma criança, todo dia para a cidade. E a gente não pode, uma vez a cada dois anos, pegar um adulto, que é um eleitor, e transportar de um local para outro para votar. É algo que até temos que ter um pouco também de compreensão na questão do próprio gasto público. Para que todos tenham conhecimento, quais os motivos que levaram ao cartório da décima zona. Não só o cartório da décima zona, queria já adiantar que é algo nacional, não é só em João Câmara, que fizeram com que diversas urnas fossem diminuídas para essa eleição. Antecipadamente, eu já queria adiantar que, confesso, que não era o melhor momento para isso acontecer. Estamos diante de uma pandemia, onde se deve coibir ou evitar ao máximo as aglomerações. Com as novas versões dos sistemas da justiça eleitoral, as versões do sistema da urna eletrônica, fez com que as urnas de 2006 e 2008, elas ficassem defasadas. Elas não aceitavam mais as novas versões do sistema de votação. É a mesma coisa de um celular que você tem, em que chega um momento em que ele não atualiza mais determinado programa, não aceita mais porque a capacidade dele não comporta aquela configuração do sistema. Diante disso, o TSE, ele iniciou o processo de aquisição de novos equipamentos. Só que vieram duas situações que trouxeram confusão ou que trouxeram impedimento a essas aquisições. Primeiro, houve uma discussão jurídica na licitação, e aí você sabe bem como funciona o processo licitatório, e aí quando há um questionamento no processo, muitas vezes o sistema trava e faz com que haja uma demora maior na conclusão desse certame. E aí, somado a isso, tivemos a situação pandêmica, a pandemia, o que fez com que o TSE não conseguisse concluir a compra de novas urnas eletrônicas. Ou seja, a gente deixou de poder utilizar as urnas eletrônicas de 2006 e 2008, e passou a ter que reorganizar o nosso parque tecnológico diante dessa situação. As urnas de 2006 e 2008 deixaram de ser utilizadas, e nós não tivemos a reposição com novas urnas porque o processo licitatório não foi concluído a tempo. O próprio TSE determinou uma redistribuição das urnas eletrônicas. Todas as urnas eletrônicas do país tiveram que se readequar perante essa nova realidade. Não é uma exclusividade de João Câmara, não é uma exclusividade da décima zona. É uma realidade de todas as zonas no Estado. Confesso que não é o melhor. Confesso que, em meio à pandemia, não é o ideal. O ideal realmente é ter uma maior quantidade de urnas eletrônicas.